Oi gente, estou chegando na sua telinha com o R+, e eu começo com uma notícia muito boa para os municípios que são banhados pelos lagos de Furnas. Olha só, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico publicou uma resolução que estabelece condições de operação para o aproveitamento hidrelétrico dos lagos de Furnas e Peixoto. Nesta nova resolução, as vazões dos reservatórios serão reduzidas para que os municípios recuperem os níveis de água. O governador Romeu Zema publicou um vídeo nas redes sociais onde fala das novas regras determinadas. Vamos ver. Uma ótima notícia para todos os municípios que são banhados pelas represas de Furnas e Peixoto. Esses dois reservatórios terão a vazão reduzida para que os dois lagos recuperem o nível, o que é um grande anseio de todas as cidades que são banhadas pelos mesmos. Um ganho para toda a região. Olha, ainda falando sobre o governador, agora sobre saúde, o Romeu Zema afirmou que a partir de março o estado vai acelerar a vacinação contra a Covid-19. O governador participou de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ver o que ele disse. Ele nos garantiu que teremos mais vacinas, muito mais. Para título de exemplo, nós tivemos 10 milhões de vacinas em todo o Brasil no mês de janeiro, 11 milhões no mês de fevereiro e agora para o mês de março está previsto 46 milhões de vacinas e para o mês de abril 57 milhões. Então a previsão é que a fila comece a andar com muito mais rapidez. Então mais tarde eu volto com mais informações para você. Continue na Rede Mais. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho